Dez anos da organização da reabilitação baseada na comunidade. Hoje Mais Vida está aqui no bairro Macarungo, na cidade da Beira, onde vamos perceber melhor quais são as atividades que estão desenvolvidas. Mas para tal vamos conversar com Carlitos, que ele é o supervisor desta organização. Carlitos, diga-nos um pouco quais são as vossas atividades, como é que recebem as pessoas com deficiência para reabilitar. Sabemos que recebem várias pessoas com deficiência, com várias tipologias de deficiência. Os ativistas, depois da formação, eles entraram na comunidade para fazer a identificação dos clientes. Mas dois anos depois, visto que depois de muita melhoria dos clientes, então nós já não vamos atrás das pessoas. As pessoas já nos conhecem, eles é que nos procuram. Também temos tido troca de experiência no hospital central, em outras organizações. As pessoas acabam nos conhecendo melhor através de troca de experiência que temos feito lá. E eles nos procuram. E para aderir ao programa é muito simples. É só abrir uma ficha aqui. Não se paga nada, é tudo gratuito. É só abrir as fichas e a pessoa passa a se beneficiar daquilo que o programa tem feito em prol das pessoas com deficiência. E como atividade, nós temos exercício físico, conforme eu posso presenciar aqui ao lado, o colega a fazer. Por além de exercícios físicos, também atribuímos o meio de compensação, assim como cadeira de rodas, canadianas, moletas, entre outros meios que nós oferecemos às nossas pessoas com deficiência aqui em Moçambique. E as pessoas com deficiência são, naturalmente, todas da província de Sofalo, ou recebem outras pessoas com deficiência de outras províncias, Tete, Manica, Zambeza, por aí em diante. Enquanto só estamos a receber pessoas da província de Sofalo. Vamos conversar com uma mãe, não é? Chama-se Carolina. Vamos perceber melhor quanto tempo a sua criança teve a deficiência e de que maneira está a receber também a reabilitação. Ela está com problemas do braço direito. Foi um parto pélvico. Nasceu assim, então, logo que descobri no parto, dirigí-me ao hospital, onde recomendaram fazer fisioterapia. E gastou hoje há, sensivelmente, seis meses. Nesse período que estamos a receber, a menina que está a receber a reabilitação aqui no Robacom, qual é a tendência? Há um desenvolvimento? Sim, sim, ela está a desenvolver positivamente. Até que, se depender do supervisor, acredito que para o próximo ano nós estaremos a ficar, porque o braço já movimenta, está, para mim, está melhor. Crianças que chegaram aqui até nos colos, mas hoje em dia já andam, já fazem todas as atividades, até já encaminhamos para as escolas mais próximas, como o EPC do Macorungo e entre outras escolas aqui do bairro. E vamos falar agora com a Dina, que ela está no curso de ação social. Vamos perceber melhor como tem trabalhado, porque, aliás, ela é estagiária aqui no Robacom. Nós somos oito estudantes, vamos fazer aqui o estágio integral, vamos fazer o curso de ação social. Então, trabalhamos na base de reabilitação, baseada na comunidade. fazendo, primeiro, medimos a pressão arterial, para podermos saber se é que o cliente está com tensão alta ou baixa, ou normal. Depois, fizemos massagem, o corpo, e fizemos exercício físico. Também fizemos visitas domiciliares na comunidade. Lá na comunidade fizemos exercício, massagem, aos nossos clientes. Para si, já agora, acompanha as imagens daquilo que é a reabilitação aqui no Robacom, imagens do dia a dia que esse centro tem a ajudar as pessoas com deficiência a se reabilitar. Foi assim que nós fizemos hoje umas vidas, a partir do bairro de Macrúnco, na cidade da bairro, na província de Sofala, mas, concretamente, na organização de reabilitação, baseada na comunidade, ou seja, o Robacom, que é financiada, no caso, por A Light of the Olds, também com apoio da cooperação, histórico para o desenvolvimento. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.